E aí Tanto segue entrei na igreja até o padre é para a mesa Tu a ser procurado tem um, contas com a justiça Uma baby, crente por matar, crente e uma mesa E aí, na vida todos os dias E aí, foda em que seja matazista E aí, e aí, e aí, e aí Sem a garrafa da marçoada Bahia, bahia Não me toca no sol da calaria Láia Vou matar dois biches do gaia Gaia Pumos combatentes Ago a baby samba Levo, levo rappers na caçamba Divo uma nova vida e nem que me zango Ago a cumba e não se zanga Porque o son não benga Vezes são como prendas Minhas barras são mais boas do que As jardades do cacenda E eu tomo mambo no flow Só por falta de gestão Tenho um super apetite Papo e faço de gestão Esse mambo não importa Nem janela e putão Rapes frescos não existem Nem no inverno, verão Querem levar noce, mas tô tipo O balão dele Tá botando foto acaba tipo um coqueli Sufoquei o game Reclamo a carencia de arquele Quando a minha mãe deu a luz Diabo perguntou que é aquele Eu sou o fader do meco Vou casar com a dona Kelly Eu não viro mas a rosa Paca vira Quando dropo qualquer mil da pira O que eu faço já não me admira Muita herói pra esse puto mira Chu chubila Gucci na meia e no mumbila Só teráime el fleco e vi tu boca Se tira de su fit com a mila Ya, 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 ya Não tem a rapada mas tua dan baia, baia Não me toca não sou da tua laia, laia Vou matar esse bicho tu gaia, gaia Ya, 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 já Não tem a rapada mas tua dan baia, baia Não me toca não sou da tua laia, laia Vou matar esse bicho tu gaia, gaia Eu no comando TX é a família Saúde e sucesso eu desejo pros meus Vivam felizes com toda essa inveja É o que desejo pra ti e pros teus Mano eu não sei se eu vou para o céu Se matar bicho também é pecado Mais caro mais raro num peso e no lado Odiar o Kiana é bem complicado Tô em todo lado se eu venci ouve Depois não já vai dar muda em busca e assume Chegamos bem felizes com a cara trancada Já sabem são os os peitos do costume Sou antiguado preservo os costumes Quem vem contra nós nunca saem um impune Tão tipo as minhas que agora andam juntas Vocês não se gostam, olha que vos unem Ela se incita quando ouve o Kiana Me diz que tá sonhando muito comigo Só que finalmente vai ficar no sonho Com a lunda falida vamos ser amigos O ensaio do palco tá sabendo ter tempo Porque tu nasceste pra tá na plateia Misco já viu que pra fazer sucesso É simples é só ficar um dos meus reiras Nigas não tão a entender o meu suega Já não te dou de gabana amarela Tô na minha casa com o Márcio Pacheco A bebê champanheava uma novela Mantiva a humildade e virei uma estela Tua arrogância não te leva a nenhum lado O mundo tá foda só estás a pisar Mas um dia também tu podes ser pisado Podem cuidado Tato segue entrei na igreja Padre para a mesa Tua sempre procurado tenho Contas com a justiça Uma bebê crespo uma cara Recai uma lisa Navia todos dias podem Me chamar taxista Ya-ya, ya-ya Sem a rapada mas só da Bahia Bahia não me toca não sou daquela La-ya, la-ya Vão matar dois bichos do Gaia Gaia Yeah, ya Maia La-ya, la-ya Gaia, gaia Gaia Gaia, gaia Gaia, Gaia, gaia